E aí, Piazana! Tudo bem com vocês? Bom dia! Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e eu quero falar hoje sobre FlexPay O que é o FlexPay? É o adiantamento do pagamento que a Uber realiza para nós Então, o cenário comum é realizamos viagem de segunda a domingo no domingo, 4 horas da manhã, fecha o nosso valor Beleza? E a Uber faz o pagamento para nós Só que temos a exceção que é a seguinte A gente pode pedir o adiantamento deste valor Então, depois de umas duas semanas com o app instalado ele vai habilitar a opção para vocês pedirem o adiantamento desse valor Então, é bem simples Vai ter um botãozinho lá, transferir agora você tem direito a uma por dia sem pagar Eu estava testando, fiz na terça-feira recebi o dinheiro na quarta Fiz na quinta-feira, recebi na sexta Pedi na sexta e não recebi ainda Então, é um dia útil Provavelmente eu vou receber segunda à tarde Beleza, Piazada? Então, o FlexPay funciona Se for dia de semana, eles falam de um a dois dias úteis Mas as duas vezes que eu fiz, eles já me pagaram no dia seguinte Então, se você está sem grana e tem uma conta para vencer no meio Está lá com 200, 300 reais na Uber Pede o FlexPay, vai receber no outro dia Sem custo nenhum, sem nenhuma diferença Beleza? Valeu, Piazada! Tudo de bom para vocês!